Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior Por que é que eu posso Conto o encanto desse amor Que eu nego tanto, evito tanto E que no entanto volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu tenho que colecionar Lá vou eu de novo Eu vivo como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto